Música 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 E o ônibus que seguraram, a gente vai comemorar, vai comemorar, vai comemorar, vai comemorar, vai comemorar, vai comemorar, vai comemorar. E aí, ó, vai comemorar, vai comemorar, vai comemorar, vai comemorar e vai comemorar. E aí, gente, então tudo bem com vocês? Está todo mundo bem servido? Vamos tomar uma refrigeradinha. Tudo tranquilo, a cerveja está de raiva, galera. Vamos começar tudo. Eu queria pedir para vocês uma salva de palmas, para a galera da Paranáutica, que saem lá por aqui. Uma salva de palmas, galera. Agradecer demais a todos vocês que compareceram e estão fazendo essa festa acontecer. E vamos começar, gente. Vamos começar esse evento. Antes de tudo, eu queria apresentar para vocês, antes de começar esse evento maravilhoso. Eu queria apresentar... Meu nome é Serginho Lacerda. Eu sou comediante aqui de Curitiba e paralista. E eu... Pô, estou fazendo uma fama aí em Curitiba que está ficando legal, cara. Queria saber quem aqui já assistiu o meu show alguma vez? Levanta a mão, galera. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Essa é a minha fama, gente, cara. Olha o que lindo, caralho, cara. Olha o que lindo, caralho. Cara, eu vou falar para vocês. Eu já fiz, sério, bastante show aqui. Eu fiz mais de 100 shows. E eu não me fozi, você vê que eu estou aqui hoje, cara. Eu vou cagar-se de foda, cara. Começou a vir falar para mim que o evento ia ser um chachinho, por exemplo. Eu gitei no ano de VS lá, escrevi a música de chachinho. Ele falou, vai você sozinho, por exemplo. Tive que vir a pétina da pétina. Mas é isso, o evento vai ser... Só que eu não consigo te chamar de começar essa festa. Eu queria soltar vocês um pouco, toda a galera nação de flor. E porra, eu queria que vocês fingissem que eu sou um cara muito foda. Um cara adorado. Um cara lindo, gostoso. Um cara com seis anos de Paraná. Não, 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 não. Senhor, eu queria que vocês fingissem que eu sou um cara foda. Foda. Pensa que eu sou, sei lá, o assado, foda. Sei lá, o Elton Silva. Eu vou sair. E quando eu voltar aqui, vocês, por favor, enlouqueçam. Sabe aquele tesão para mim? Só, gente, tem, sabe? Mulherada. Joga calcinha em mim, eu não vou ligar. As mais velhas, pode jogar fralda, eu não ligo, sério. Eu vou sair. Quando eu voltar... O opusido tacou escómbio, hein? Eu vou sair. Quando eu voltar, eu enlouqueço. Pode ser, gente? Pode ou não? Então, vamos lá, galera. Senhoras e senhores, recebam com muitos aplausos, gritos e assumir os ele. Sergiu Lacerda, bolsas e senhores. Sertão, bolsas e senhores. Não, 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 não. Tiva de fechar. Tiva de fechar. Tiva! Tiva de fechar. Tiva de fechar. estar aqui hoje, de verdade, é uma honra estar aqui, mas hoje infelizmente eu não vim fazer o papel, fazer graça pra vocês, quem sabe mais pra frente posso fazer uma gracinha, mas hoje eu quero que vocês recebam com muitas palmas, muitas, eles que foram os guerreiros de 1992, e hoje nós estamos, ano de 2012, 20 anos depois, recebam com muitas palmas, um por um, vamos lá fiquem de pé, recebam com muitas palmas eles, Marco Antônio recebam o Robert Paul com muitas palmas, vem pra cá ele também, o que estará Sérgio Nunes, vem pra cá Sérgio Nunes grande 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 em nosso coração, esse ano uma só de palmas, esse ano esse ano com muitas, muitas palmas, é Paulo Miranda Esse é o outro guerreiro de comor Galá, que muito bom! Nosso amigo Tico! Salve, vamos! Este é o nosso outro guerreiro de Alvim Domínguez! Vamos, Alvim Domínguez! Carlinhos Neves, do Sala de Banda! E agora eu quero que vocês enlouqueçam de verdade! E agora, com uma loucura, mulherada, joga a calcinha que esses três caras são foda! Uma salva de palmas com muita loucura pra surgindo com a missão, Ney Santos e o Tarcino Gonçalves! Aplausos E o poder da realização! Aplausos 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 O que estamos prestes a viver a partir de agora será realizado para sempre em nossas memórias. E abominamos ainda para cumprimentar e agradecer aos nossos parceiros, a Rádio Transamérica, muito obrigado, a Casa do Zé, a melhor espetinha da cidade aí, Valentim Alianças, Fumelo Casais, né? E a ML Esportes, uma salva de palmas, que sem eles a gente não conseguia nada aqui. Sabe o que é melhor disso, Clérison? Se você botar nesse vídeo aí, bota o áudio também. Pergunta se os coxas fazem umas paradas desse tipo. Cadê os pudocos de jantar deles? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL